Vai ao ar agora, o Zana pode, o Zana quer, e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Ai, gente, ai, poluição sonora dói. Esse é o tema de hoje. Desculpa a introdução, mas era necessário. O tema de hoje no Zana pode, tema pandêmico. A gente vive imerso numa massa cinzenta, que é o barulho. A Organização Mundial diz que a exposição por mais de quatro horas a 70 dBs é prejudicial à saúde. A pessoa já está perdendo a audição. E uma vez que a audição é perdida, ela não volta. E o que acontece é que surdez é um problema, é uma disfunção que mais isola as pessoas na terceira idade. Justamente quando a gente precisa de atenção, de afeto, de participar, de estar presente, é justamente quando a gente vai perdendo a audição, porque 67% das pessoas têm perda auditiva acentuada. E o que que esses números vão mostrando pra gente? A gente está operando de maneira errada. A gente está fazendo muito barulho. E esse barulho é assim, ah, o outro está fazendo barulho, então eu vou falar mais alto também. Você está num bar, está todo mundo ali. Aí você está gritando, a outra pessoa do lado ouve que você está gritando, grita mais alto pra poder ouvir. E isso vira uma bola de neve. As pessoas berram nas ruas. E isso, gente, não é só uma situação que estraga a audição. Ela impacta no sistema nervoso, ela impacta na experiência que a gente tem. A gente vive o estresse. A poluição sonora, ela estressa. Então, gente, eu queria convidá-los pra gente começar um movimento. Eu vou colocar, de vez em quando, uma medição. Eu queria convidá-los a baixar um aplicativo que se chama Decibels. Então, esse aplicativo, Decibels, você pode tirar foto de onde você está e ele já deixa ali registrado os decibéis. E assim, gente, 50, esse volume aqui que eu estou falando com vocês, nesse ambiente, a gente está no máximo em 50 decibéis. Esse é o máximo do limite, do valor permitido pela Organização Mundial de Saúde. Que a pessoa está tranquila, que é um ambiente de uma conversa. Então, eu queria provocá-los a, primeiro de tudo, medir os decibéis dos ambientes, a gente começar a apostar e começar a marcar os órgãos. Eu vou começar esse movimento aqui na agência e nos meus canais. E quem se interessar pelo assunto, a gente pode começar a medir aonde a gente está. E uma outra coisa, por favor, usem protetores auriculares. Eu uso, gente, o tempo inteiro, eu só tirei agora pra gravar. Até dormir, eu durmo em minha casa à noite. Ela tem, faz em média, uns 37 decibéis, mais ou menos. Então, porque eu moro num lugar silencioso, porque isso é premissa pra eu poder viver. Então, fica aqui a sugestão de vocês usarem protetores auriculares e da gente juntos começar a monitorar o nível de ruída que a gente está imerso. Porque isso é um sinal de muita evolução. Se você chega na Alemanha, eu estou dizendo que os alemães são mais evoluídos. São sempre pontos de vista. Eles podem ter uma evolução maior em determinados aspectos, menor em outros. Não quero comparar. Mas, por exemplo, na Alemanha, que os carros, que são grandes produtores de ruído, você chega num sinal, o carro automaticamente desliga. Então, assim, é uma sociedade mais silenciosa. E as pessoas também falam de maneira mais pausada, mais devagar. Então, fica aqui a provocação de vocês usarem tampões, registrarem e juntos a gente começar a falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre poluição sonora? Vamos implementar mais o silêncio? É isso, gente. Picado tá dado. Um beijo. Tchau. Esse foi o Zana Pode. O Zana Quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo Zana Pode, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau.